Há uma presença poderosa aqui nesse lugar Há uma presença poderosa nesse lugar O Senhor está nos chamando para águas mais profundas Há uma unção fresca e poderosa nesse lugar O Senhor está nos chamando nesses dias Para águas mais profundas Onde você, jovem, perde o controle O Senhor está te chamando nesses dias Você é escolhido e chamado para andar com Deus nesses dias Há uma unção nesse lugar Quebrando cadeias Curando enfermidades Se você tem algum tipo de enfermidade Receba a cura Receba a cura Receba a cura Ama-se Receba a cura Vai crescendo Vai recebendo o céu do Espírito Só quero a ti Só ele Nada mais Nada mais Nada mais Só quero Só quero Nada mais Nada mais Nada mais Uma vez eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais Nada mais Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Eu coloquei Os meus olhos Nada mais Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Só quero a ti Nada mais Nada mais Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Só quero a ti Só quero a ti Nada mais Só quero a ti Nada mais Nada além Nada além Nada além Não há nada que nós queiramos mais Sua presença Oh Não existe nada mais importante Deixe a presença fluir 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 Do seu interior Deixe a presença fluir Deixe a presença fluir Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Diga que não! Digno de louvor, Digno de louvor, Tu és Santo Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor, Tu és Santo Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor, Tu és Santo Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor, Tu és Santo Digno de louvor, Digno de louvor, Digno de louvor, Tu és Santo Digno de louvor, 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 Digno de louvor Só Ele é santo, digno de louvor. Mais alto que você puder. Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor poderoso. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Amém. 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 Sou o Senhor, é Deus! Santo! 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 Tu és Santo Santo Meu Senhor Deus! Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo Meu Senhor Poderoso Digno Digno de louvor Digno de louvor Suas vozes Tu és Santo Santo Pega as suas duas mãos O mais alto que você puder Senhor Poderoso Adore a Ele Digno de louvor Só Ele é digno de louvor 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 Amém 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 Digno de toda honra Digno de toda glória Digno de louvor Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores Ele é o rei dos reis Ele é santo Aleluia Aleluia